Fala pessoal, beleza? Há anos eu venho falando pra vocês sobre essa questão ideológica do adestramento positivo e também dizendo que essa barca furou. E nesse vídeo eu venho aqui debater uma ideia defendida por um dos grandes defensores do positivismo radical, defensor esse que responde de forma muito mal educada, com xingamentos àqueles que pensam contrário dele, mas que veio sim expor uma ideia do que é o adestramento positivo. E eu vou debater em cima dessa ideia, não em cima da pessoa, mas sim da ideia. Vamos lá, abre aspas, começa assim, não tem nada a ver com metodologia. Poxa, eu concordo, não tem nada a ver com metodologia, nunca teve. Eu sempre falei que não é metodologia, até porque o reforçamento positivo é uma operação dentro dos quatro quadrantes e pra que ele ocorra, tá ocorrendo a punição negativa, que faz parte do controle aversivo e também dentro do adestramento positivo, vocês usam estímulo aversivo. Vocês confundem estímulo aversivo com punição positiva, que ele tá presente na punição positiva, mas não só lá, ele também tá presente em sensibilização sistemática, em alguns esquemas de reforçamento, na extinção operante, enfim, coisas que vocês usam no dia a dia do adestramento positivo. O que acontece com essa mudança de colocação é que os adestradores estão buscando estudar mais, estão refutando cientificamente essas ideias que vocês defendem. E aí tá difícil de sustentar que é uma metodologia e que é uma ciência, tá? Tá muito difícil. Então eu entendo quando se inicia dessa forma, até porque sempre foi uma ideologia. E ao continuar aqui as palavras, né, as ideias defendidas por esse profissional, novamente se comprova que sempre fez parte de uma ideologia, porque a ideologia é uma construção de visão de mundo, aonde as pessoas que fazem parte da defesa dessa visão de mundo, eles acabam querendo impor essa ideologia aos demais. E isso, historicamente, a gente sabe, né, as ideologias que já ocorreram ao longo da história, e atualmente a gente vive isso na política e vive isso em várias outras áreas, tá? Bom, retomando aqui, continuando. Olha só que interessante. Tem a ver com visão de mundo, ética, respeito, como não ter medo de se mostrar vulnerável, não ter medo de demonstrar afeto, não ter medo de se enxergar como só mais um animal na natureza. É sobre enxergar-se como um universo de possibilidades, e nunca como um Deus onipotente ressentido. Aqui é muito importante que, olha, toda ideologia vem com uma construção de visão de mundo. Olha a visão de mundo que é construída dentro dessa ideologia do adestramento positivo, onde se defende que quem não é adestrador positivo não tem ética, não tem respeito, nunca se mostra vulnerável, não demonstra afeto, se enxerga como um ser superior na natureza, né, e se enxerga aí como um Deus onipotente e é ressentido. Pessoal, olha só que interessante, é muito rico isso, né? É uma pessoa que defende o positivismo radical, trazendo de mão beijada pra vocês toda a construção ideológica do que é o adestramento positivo, inclusive já afirmando que não se trata de metodologia. Algo que sempre eles se pautaram, usando pesquisas científicas, usando a ciência como dogma, pra fazer valer essa visão de mundo, essa ideologia, mas que agora não dá mais pra sustentar. Não dá, porque o pessoal despertou, o pessoal acordou, começou a estudar mais, entender mais a análise de comportamento, questionar mais, a buscar mais pesquisas. Já foi a época de enganar e distorcer e fazer valer esse ponto de vista. Agora tem que se reinventar. E ao tentar se reinventar, se defende ideias que batem exatamente com o que sempre eu falei há anos, eu tô desde 2009 falando essas questões pra vocês. Eu achei riquíssimo a defesa dessas ideias, pessoal, riquíssimo. Por isso que eu tô debatendo essas ideias aqui. Vamos lá, continuo. O que eles chamam de Nutella e Mimimi, eu chamo de cuidado e empatia. Bom, existem outros extremos no adestramento, e tem um outro extremo que vai significar o adestramento positivo como Nutella e Mimimi. Eu discordo, porque novamente é um outro construto de uma outra visão de mundo, querendo impor uma visão de mundo pra eles, tá? Eu não acho que quem é adestrador positivo é Nutella e Mimimi. Esse universo é muito grande e temos excelentes treinadores que se dizem adestradores positivos, tá? Agora, eu chamo de cuidado e empatia. Novamente, né, trazendo o que? Essa dicotomia, essa polarização de visão de mundo. Fica implícito que somente adestrador positivo tem cuidado e empatia. Bom, e amor, né? Empatia, responsabilidade e amor. Aqui continua. O que pra eles é fraqueza, pra mim é força. Exige força não seguir a manada. E remar contra uma maré. Acho que os positivistas não sabem o que é remar contra uma maré. De coerção e punição com a certeza de construir um mundo mais amigável. Então, veja só. Exige força não seguir a manada. E remar contra uma maré de coerção e punição com a certeza de construir um mundo mais amigável. Aqui a gente vê uma expressão de linguagem de descaracterizar aqueles que pensam diferente e coisificar com uma nada. Novamente, num tipo de linguagem que se coloca como superior, né? Levando a entender que essa ideia defende um ideário mesmo de pessoa superior e moralmente melhor. E na verdade a gente vê aqui muita prepotência, muita arrogância, enfim. Bom, sobre remar contra a maré, eu vou dizer que vocês vivem num mundo muito confortável, porque vocês não remam contra a maré. Vocês falam exatamente aquilo que o leigo quer ouvir e vocês reforçam a visão popular do que é a punição e os punidores para o leigo, que está estritamente ligado à visão popular, a maus-tratos, a tortura, é isso que vocês falam. Inclusive, condenando ferramentas sem entender nenhuma forma de discriminação e pareamento feito, a função que aquela ferramenta está exercendo de fato, simplesmente discriminando a ferramenta por si só. Perseguindo, fazendo PL na calada da noite, com semicelebridade, essas semicelebridades linkadas com políticos delegados. Enfim, para impor a ideologia de vocês. Isso sim é uma coerção e punição que vocês não escutam a classe ao tentarem propor e propor uma PL. Vocês vão lá e colocam a ideologia de vocês e acabou. Num fascismo do positivismo tóxico. Positivismo tóxico esse, que tem cada vez mais sendo estudado dentro da área da psicologia, porque tem prejudicado muito a saúde mental das pessoas. Essa onda de coach, desses metalismos e construtos de um mundo positivista, essa imposição, e que também no adestramento isso ocorre. Então, nunca vi vocês remando contra a maré, no sentido de trazer esclarecimento correto e de pagar o preço disso. Agora, vou falar um pouco de mim. Eu sempre remei contra a maré. Eu sempre falei, olha, isso é exagero, não é assim. E por conta disso, um dos de vocês veio fora, né? Toda, vamos dizer assim, vou devolver a manada. Toda manada positivista colocando-me como uma pessoa punitiva, como uma pessoa coercitiva. Vocês sim fizeram isso comigo, tá? E no ápice, um dos alunos aí de vocês veio na minha rede social publicamente me difamar, imputar crime, tá? Desta dor positivo. Olha só que ética, né? Que profissionalismo, né? Veio, olha só como não foi coercitivo da parte dele, né? Vem imputar crime, vem me caluniar, difamar e eu tô processando, vai ter que responder criminalmente e vai perder. Não tem como, tá? Então, essa é a ética de vocês? Um dos alunos de vocês, tá? O que vocês estão ensinando pra essas pessoas? Então, veja só, eu já provei que não é ciência, eu já provei que não é metodologia, eu já provei que é uma ideologia, eu já provei que na prática não funciona. E vocês mesmos provam, porque vocês colocam vídeos muito favoráveis a defender a ideologia de vocês, não vídeos variados, de cães variados, de situações variadas, tá? E aí vocês impõem essa ideologia a qualquer custo. E, lógico, tem vídeos de vocês resgatando o border collie, reativo com guia unificada. Aí tem, né? Mas aí, ah, tudo bem, é pra vida do cachorro. Interessante. Então, pessoal, é assim, ó. A gente vê essa visão de mundo e eu já provei que não funciona a metodologia, que não é, é apenas uma operação entre os quatro quadrantes. Já provei que não é ciência e vou provar o que eu sempre falei, que vocês cometem calúnia e difamação aos colegas. Então, eu tô provando essas três partes publicamente, há anos, tô falando. E aqui vem, de mão beijada, simplesmente confirmando tudo que eu falo. Então, vocês nunca rimaram contra a maré. Nunca. Coerção é o que vocês mais fazem. Em todos esses anos de adestramento, são 18 anos, eu nunca vi pessoas tão negativas como os positivistas. Nunca. E eu não sou o único que falo isso. Não sou o único. Bom, pessoal, era isso que eu queria dizer. Eu só agradeço, né, a defesa dessas ideias que vem a público, porque só confirma o quanto vocês sempre foram ideológicos. O quanto nada teve a ver com ciência. E o quanto vocês estão cada vez mais se esquivando do que sempre defenderam. Daqui a pouco vai sobrar o quê? O que vai sobrar? E qualquer pessoa que defende a análise do comportamento, entenda a análise do comportamento, sabe que isso é um construto. É um puro mentalismo. Isso aqui não diz nada. Diz respeito à pessoa que tá dizendo. A visão de mundo dela, a imposição de visão de mundo dela, o que ela acha que é o adestramento positivo. Mas não o que de fato é. Então, tome muito cuidado com esse tipo de situação. E cada vez mais vai ficando claro pra todos, muito claro pra todos, o que é o adestramento positivo. Não converso com a classe. Eles se sentem moralmente superiores. Tá aqui. E não é só isso. Várias outras vezes. Várias outras vezes. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Quantos textos eu vi deles se colocarem como moralmente superiores. E sim, fazem parte desse rol que tem cada vez mais sido estudado dentro da saúde mental, do positivismo tóxico. Não estou dizendo que o movimento positivista não teve a sua importância. Não estou dizendo que o adestramento positivo na história do adestramento não tem a sua marca e a sua importância. Não estou dizendo que todo adestrador positivo concorda com essa ideia. Mas o que eu estou dizendo é. Essa é a visão de mundo defendida por um ferrenho defensor do adestramento positivo. Que já teceu vários ataques aí à minha pessoa. E eu devolvi também de forma categórica. Beleza? Essas ideias aqui, pra mim, são maravilhosas. Obrigado. Valeu, pessoal. Abração a todos e vamos que vamos.